E vamos ver o Tornado em ação no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, chegou a hora de conhecer aí os detalhes do Tornado, rapaziada Vocês estão vendo aí na tela o Tornado já, a nova carta épica do Clash Royale Está novamente aí, agora em ação, mano, agora em ação, agora sim Então vamos lá, eu tô com uma outra conta aqui nesse meu clã também Do desenvolvedor, esse clã do aplicativo desenvolvedor E eu vou batalhar contra mim mesmo, onde eu vou poder mostrar pra vocês aí um pouco de como funciona Esse novo feitiço, diremos assim, né, o Tornado, rapaziada Bom, comecei aqui sem ele na tela, vou colocar aqui uma carta forte pra já ir pra frente E aí a gente vai ver aí como vai funcionar assim que ele aparecer ali A gente já coloca aqui na tela pra vocês darem uma olhada Bom, coloquei ali minha estratégia normal, né, de Lava Hounds com servinhos por trás E aí do outro lado eu coloquei um gigante pra poder testar aí o nosso Tornado, a nova carta do Clash Royale Vamos lá, joguei o tronco aqui e agora eu vou mostrar pra vocês Aí está o Tornado, vamos colocar aqui agora Olha o que acontece com o gigante O gigante não sai do lugar, rapaziada, o gigante fica perdidão E aí o que acontece? O servo mais a torre conseguem levar o gigante tranquilamente Olha lá, novamente as tropas chegando Tornado nelas e nada de conseguir chegar na minha torre ali Dá muito pouco dano, elas não conseguem chegar direto na torre E aí não conseguem dar dano, o dano que dariam se tivesse chego, né, rapaziada Bom, vamos esperar chegar aqui novamente o Tornado pra vocês verem novamente aí como funciona Então vai funcionar aí como um pequeno retardo Olha lá o que funciona Olha lá, segura muito E aí se você tiver um Servos ou um Mega Servo ou Goblins, Arqueiras Você consegue destruir ela, ajudar a destruir essa carta, por exemplo, o gigante Junto com a torre Arqueira também batendo nessa tropa No caso, no gigante, né, mano Então vai dar pra utilizar bastante ela dessa forma Pra poder dar um atraso nas tropas E também, é claro, pra tirar um dano também Que ela dá um dano, ela joga no meio do Tornado E dá um dano neles Olha lá, novamente Coloquei, fora o barulho, né, que é muito louco As tropas ficam meio perdidas rodando ali, cara, e tomando dano Enquanto isso, além disso, ainda a torre continua batendo nelas E faz com que elas sofram muito dano Sem dar tempo de encostar na torre Essa é a ideia, rapaziada Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue mostrar novamente Mais uma vez ali, tô com o Tornado ali na mão Vamos colocar aqui nos Goblins E nesse, nesse Cavaleiro Olha lá, colocando aqui o Tornado Olha lá o barulho E as tropas não conseguem chegar Ficam perdidas Não conseguem atacar a torre E com isso, a torre consegue dar bastante dano lá Se tiver uma outra tropa por trás, por exemplo Você consegue destruir essa tropa facilmente, rapaziada É óbvio que ela sozinha não vai dar muito dano Não vai destruir nenhuma tropa Mas, ela é um bom retardo Lembra do Choque? Quando a gente jogava o Choque E ele travava a tropa De uma forma que a gente colocasse outra tropa E conseguisse matar elas Sem elas darem nenhum dano na nossa torre Ou na nossa tropa Então, vai funcionar mais ou menos do mesmo estilo É uma, uma, uma nova opção pra você Já que o Choque não segura mais tanto O Tornado vai ficar ali, ó Rodando, tirando dano da, da, das tropas, né A adversária Não funciona em construções Não funciona, é, em, é Torre, na torre principal Ou nas outras torres Então, não adianta, rapaziada Bom, esse é o primeiro vídeo do dia Logo mais você vai ter mais um vídeo Então, fica ligado Que eu vou batalhar com essa carta aí Aí contra o treinador E vai ser um pouco mais legal, rapaziada Beleza? Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já mete aquele like Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado? Cara, dá uma olhada nesses vídeos São os dois últimos vídeos do canal E já menciona aqui embaixo O que você achou dessa nova carta Da nova carta épica Do Clash Royale O Tornado É isso daí, rapaziada Um abraço Fui!